Ah, tá bem. Opa, parece que a gente vai para o jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui, só confirmar. Estamos ainda para o jogo aí. Power Ranger, Mighty Morphin Power Ranger. É, basicamente ele vai fazer, primeiramente, boa taxa para todo mundo e vocês vão ver que ele vai fazer o Any% e ele vai colocar no level 1 para que os inimigos dele tenham uma inteligência bem baixa e ele vai fazer essa run somente com o Black Ranger e vai fazer a argumentação de ficar girando uma chance. e fazendo o máximo de hits possíveis. Basicamente, essa run, é... Simplesmente ele vai torcer para que o inimigo reaja o mínimo possível para que ele possa derrotar o mais rápido. E, geralmente, o primeiro round é contra o inimigo em tamanho natural e o segundo round é utilizando o Mega Zord. O Mega Zord, ele vai fazer um... Ele vai colocar dois para frente para correr e vai tentar fazer três hits. Só no soquinho. E torcer para que o inimigo não reaja. E ele está indo muito bem. Essas duas primeiras batalhas. E é assim que fazemos isso. Então, vamos continuar indo com isso. Olá! O que é o jogo que funciona é que você quer realmente ficar com o Zack, porque se ele tiver um pequeno Beyblade, você sabe, o que é o RIP. E depois você tem o Mega Zord. Você quer ficar com o Mega Zord. Ele colocou um estimate bem farto nessa run que ele está fazendo. Geralmente, ele tira entre 6 minutos e 7 minutos e ele termina essa run. E a probabilidade de dar alguma coisa errada é muito baixa. É muito de boas essa run. Como vocês podem ver, ele está utilizando só o machado. E, devido ao nível do jogo estar baixo, o inimigo simplesmente não tem reação. E ele vai repetir o mesmo processo de novo. Ele vai combater 3 hits e vai tentar usar o agro do inimigo que ele vai correr e vai atacar antes. E vai impedir o inimigo de spawnar qualquer coisa, qualquer golpe ou qualquer reação. E o Tommy, eu quero dizer, olha, ele era o evil. Ele era o evil quando ele estava fazendo. Ele era o evil quando ele estava fazendo. Ele era o evil quando ele estava fazendo. E ele está em uma pace muito boa. Diga-se de passagem. São quantas fights? Ah, se eu não me engano, são em torno de 6 ou 7 fights. Isso é bem rápido, bem rápido mesmo. Oh, perfeito. Temos o 3 hitter ali. E, às vezes, você... Tem realmente muitos detalhes. Mas, basicamente, ele vai segurar esse golpe para combar o máximo possível. O ideal é ele combar entre 3 ou 4 hits com esse machado. E torcer para o inimigo não fazer nenhum pulo recuando para trás. Ou fazer nenhum golpe. O que é muito improvável fazer devido ao nível baixo que se encontra. E, mais uma vez, 2 para frente e tenta combar os 3 punchs. Basicamente, é só isso. Às vezes, o que ele fizer acima de 3 é lucro. Às vezes, eu vou ficar acima de 3 para fazer a minha vida mais fácil. Porque o RNG pode ficar um pouco fechado. Como vocês podem ver. O que pode ferrar com o run dele é o inimigo simplesmente ficar fazendo essas esquivas de backdash. Mas, em geral, ele continua em uma pace muito boa. E o Goldar? Vamos fazer o Dodo com o Goldar próximo. Porque o Goldar tem, tipo, um pouco pior. Então, a gente vai continuando aí com a Beyblade aí do Ranger Preto aí. Literalmente. E, nós perdemos um pouco de tempo lá apenas porque você fez aquela bola de fogo. É. E, normalmente, você pode fazer um pouco mais complicado para ele. Ele está defendendo, pulando, já levou dois golpes. Mas, levou no final, ele teve o melhor padrão possível. Se o inimigo, por acaso, pular e cair nas tuas costas, ele acerta em torno de 4 ou 5 golpes. Então, é o menor padrão possível. O Ranger Tornado. Ok. Isso é mal. É o que ele menos quer. É, tem que cair no chão e demora para ele se levantar e fazer qualquer outra coisa. Hum, entendi. Mas, de toda forma, ele vai dar de boa. Se ele continuar nesse ritmo, acredito que vai ser sub-6. Uau. Tem mais duas lutas. São os dois robôs que ele vai usar no final. Primeiro nível, o Cyclopsis, e o segundo nível com as duas facas. E, mais de novo, o bom RNG que ele continua fazendo, ele vai dar de boa. Você vê que, literalmente, o inimigo, ele não consegue esboçar, não é reação. Devido ao spam de punches que ele está dando. E vamos ter o segundo round agora. Pelo que o Runner falou, essa RNG desse Cyclops foi muito boa. Foi muito boa. Em geral, ele está tendo uma RNG muito boa. Eu acho que ele só teve o problema de foldar mesmo. Esse Cyclopsis, se ele tiver um RNG muito ruim, ele tem combos muito injustos. Mas, pelo visto, passeou no parque. Entendi. Então, o inimigo vai estar no último hit do Cyclopsis. É. 6 e 5. GG, galera. GG. Esse aí foi... P.B. aí do Runner, hein. P.B. do Runner. Exatamente. GG. E foi muito bem. E ele teve um RNG muito bom. Basicamente, nenhum dos inimigos reagiram. E esse é o final, guys. Caramba. Essa foi rápida. Literalmente. Caramba. Não é esse poder não, cara. É o CZ, o Blast Processing do Mega Drive. São vinhos gráficos. Blast Processing. Obrigado, RetroThump. E, honestamente, isso é um PV. Eu estou muito orgulho disso. E é isso aí, guys. Mite e Morto em Power Rangers. Fighting Game. Se eu não me engano, esse é o primeiro jogo do Power Rangers. Que teve para o Mega Drive. A versão do filme que teve, inclusive, eu acho que teve na Retrotom. De longe, a melhor versão. E é isso aí. Por enquanto, eu acho que eu fico por aqui. Beleza. Na hora do Justiceiro, eu estou...